De novo, meu filho, ele caminhou com nada, rolou para a Marla, empata esse, dois filhos no pique no canto Ele partiu para cima de Lino, sentou, passando, prendeu um lance, passou, bonito, recolheu Vem com ele dentro dessa marcação, já ficou, ele vai cantar, passa no segundo Preparou, caiu também, levanta com o jogo em pé, engorda Lino Ele deu no meio para céu, dar pra zeito, recolheu, tentou, penetrou, abriu na ponta direita, bonito Marla apanhou, vai, sacudiu, sacudiu, no tumulto, subiu, de cabeça, salve, paga, gol Do santa do tri, tri, tricoleto Adivinha Adivinha o nome dele Adivinha o nome dele Adivinha o nome do carbo, camisa, número 5, do centro, que eu gosto É o fim de novo, aumenta aqui para o delírio, na marca, tricolor do meu sábio, o José do Ruego Martial Dois fringos no cinta Adivinha o salveiro, seu braço, é pouco, Martinelli Bate, bate, coração, tricolor No 7 de setembro, esse gol foi uma parada O Marla pela direita, insertou Foi para um lado, para o outro, no cruzamento Já tocamos, já sabe onde a bola cai De cabeça, meteu no fundo, uma banta, o segundo santa De cabeça, meteu no fundo Reis Obrigado.